O responsável pela igreja do bairro Maria Imaculada contou que na manhã deste sábado teve uma surpresa desagradável ao ser informado que houve um furto da fiação no local. Esse tipo de crime tem se tornado comum em Poços. A PM já apreendeu alguns suspeitos na Zona Oeste, mas os casos continuam. Desta vez, os criminosos não entraram na igreja. O furto foi no padrão de energia. Por volta de 6h30, um morador aqui da comunidade passou na minha casa e me avisou que tinha acontecido o furto do cabeamento e do relógio aqui da igreja. Então eu vim para cá e realmente foi isso que vocês estão vendo aí nas imagens. O pessoal humilhante veio aí e roubou a nossa fiação e destruiu o relógio. A referência da Polícia Civil ainda está para chegar, ela não chegou ainda, ela está em outra ocorrência. Mas também vai vir para fazer a perícia. Agora o prejuízo é da igreja, né? Estamos aí com prejuízo mais uma vez.